Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Entra aí, velho. Entra aí dentro aí e bem tranquilo. E, Tuguin, a gente tem o plano megalomaníaco pra cumprir agora. A gente precisa juntar todos os animais e colocar lá. Vambora. Bora lá, velho. Ficar gigantes, embora. Vambora, vambora. Velho, como assim, mano? Me deixaram preso aqui, ó, nessa mini-zone bedrock. E vão matar aquela galinha, velho. Não tô acredito. Eles tão ali, ó. Eles tão mexendo com a galinha. Velho, eu preciso fazer alguma coisa pra salvar os bichos aqui do Minecraft, mano. Mas aqui só tem uma bancada de trabalho, uma fornalha e uma cama. Não tem muito que eu posso fazer. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Aqui tem quatro gravetos. Aí, Tuguin. Enquanto ele tá lá, cara, vamos usar as cordas que a gente preparou aí pra procurar os outros animais que a gente precisa, né? Bora, velho. Eu já tô com uma corda aqui. Vamos pegar o resto, mas qual mob você acha que a gente vai pegar agora? Olha, como a gente só tem a galinha até agora, qualquer um que aparecer na nossa frente já vai ser interessante, né? O lobo que vai ser um pouco complicado de conseguir. Tá, mas a gente já tá na neve aqui. Já deve aparecer algum, né? Esse não é o bioma que aparece? É, esse é o bioma que aparece. Então, assim, pode ter ovelha por aqui, pode ter lobo. Inclusive, tem um iglu aqui. Bem esquisito, né? Tá pega, velho. Será que isso quebrou uma coisa errada? O que será que tem aqui, mano? O que é isso? Eu posso fazer uma vara de pesca, uma espada de pedra, só que eu não tenho pedra. E também um encolhedor. Um encolhedor? Ué, será que com isso eu consigo ficar pequeno? Ah, velho, tem que ter mais alguma coisa aqui em algum lugar, mano. Sei lá, embaixo da cama. O que é isso? Aqui tem um buraco! Mano, aqui tem um buraco! É, mas eu sou muito grande, não tem como passar por esse buraco. Será que tem mais alguma coisa aqui? É, bem que podia ter embaixo da fornalha, mas eu não tenho picareta. Galera, aqui tem um barril. E aqui tem duas pedrinhas. Tá, pera, pode ter alguma coisa embaixo desse barril, hein? É sempre bom verificar e não tem nada. Continua tendo bedrock. Vamos lá. Olha, por aqui tem uma ravina enorme. Eu tô achando muito estranho, parece que... Sei lá. Olha! Aí encontrei um animal bom aqui. Encontrou. O que a gente vai precisar do pé dele. Vem aqui, vem aqui. Aqui, Tuguinho, tá por aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Já pega aí com a corda. Ah, caramba, velho. Você encontrou muito rápido, mano. Cadê? É, pega ele aqui. Esse é ligeiro, esse é ligeiro. Pega. Pega. Ai! Eu não tô conseguindo pegar, velho. É muito difícil, é muito difícil. Ai, brinca. Pô, tem ovelha aqui. Se você não conseguir pegar, não tem problema, não. A gente só precisa do pé dele, porque a gente já... Peguei, peguei, peguei. Aí, pegou. Então, vamos levar ele pra lá. Ai, a gente já aproveita e dá uma brincada lá com o vídeo e já mostra o nosso novo petzinho que vai transformar a gente em gigante do Minecraft. Bora, velho. Vamos lá. Mas, beleza. Agora eu consegui um barril e pedra. Com isso aqui, eu posso fazer a espada. Boa! E com essa espada, eu posso quebrar... Peraí! Isso aqui me deu a linha. Então, beleza. Eu consigo fazer a barra de pesca, mano. Que da hora. Pra poder criar um encolhedor, eu preciso da flor. E tem uma flor aqui do lado. Ah, velho. Será que eu consigo quebrar isso aqui com a mão? Mentira. Ah, tá. Eu consigo. Demora um pouco, mas a gente vai conseguir quebrar. Beleza. Quebrei. E eu também quebrei a flor. Só que ela tá muito longe. Eu não consigo pegar. Essa daqui também. A não ser que eu use a vara de pesca. É isso. Então, eu posso mirar ali, ó. Nossa, tá funcionando. Beleza. A flor tá vindo. Tá. Ela tá chegando perto e foi. Tá, eu consegui a flor. Pra poder criar um encolhedor, só tá faltando o enderpeel. Ah, não, velho. E agora? O que que eu faço? Ó, aqui, Tuguinho. Aqui tá cheio de cachorrinho também, cara. Cheio de lobinho pra gente pegar. Mas, vamos trazer aí. Você tem mais uma? Pera aí. Ele mata o bichinho, velho. Nossa. E não veio o pé dele que a gente mais precisava. Ó, vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar esse cachorro aqui, então, velho. Vamos pegar esse lobo. E a gente já leva pra lá, então. Já mostra pro Tuguinho, já que a gente já tem um novo pet. Pra fazer a gente ficar gigante, cara. Nossa, a gente tem que tomar cuidado dessa vez, velho. Não acredito que o bicho morreu. É, não. Agora a gente já sabe já que o lobo pode ser um inimigo da gente aí, né? Vamos lá ver lá onde tá o Gui. Pera aí. Tem um Enderman aqui. A gente tá bravo, velho. Olha lá, rodando o negócio. Nossa, pera aí, pera aí. Tem um monte de estranho acontecendo ali, ó. Parece que o Enderman tá querendo brigar com o Gui ali, ó. Ih, olha lá. Vamos deixar ele lá, vamos deixar ele lá. Já tem um vilão pra se preocupar. Tá tudo sob controle. Galera, tem um Enderman ali. Acabou de spawnar o Enderman. Então, pera. Vamos olhar bem nos olhos dele. Ele tá muito bravo comigo. Pera, 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 pera. Bate não, bate não. Tá. Isso, eu tô com medo que ele teleporte aqui pra dentro. Tá, vem cá, Enderman. Vem cá, vem cá. Ele tá chegando perto. Isso. Beleza, vamos bater nele. Vamos botar batendo nele. Tomara que ele drope o Enderman. Vem cá, Enderman. Chega perto. Isso, galera. Ah, mano, ele tá indo pro outro lado. Tá aqui na frente pra bater em tu. Isso. Vem, passa aqui de novo. E ainda bem que ele não tá entrando aqui, hein. Que ele consegue entrar. Tem três blocos de altura. Nossa, ele tem muita vida. Ué, tem mais um Enderman bravo? Tô ouvindo... Ele dropou. Ah, velho, só que ficou longe. Pera aí. Eu vi que ele dropou, hein. Será que... Galera, tá ali. Tá ali. Será que eu consigo puxar por esse buraquinho? Consegui. Beleza. Consegui. Eu consegui, mano. Eu tenho Enderpeel. Então agora é só clicar aqui e a gente vai conseguir o nosso encolhedor. Mas como será que isso aqui funciona? Aqui, ó. Encontrei, encontrei. Achou aí, Toguinho? Cadê você? Aqui, ó. Na frente. Tá, tá. Traz ele mais pra perto aqui. Eu não tô te vendo. Ó, tem outro aqui também. Calma aí. Peguei, ó. Peguei mais um aqui pra garantir. Caso ele morra, a gente já tem mais um. Aí, tô trazendo. Tá beleza, tá beleza. Ó, ele tem alguns villagers também. A gente vai precisar de villagers, Toguinho, você sabe? Eu acho que sim. Não? É, né? Eu não tenho certeza, sabe? Porque a nossa receita ainda tá em preparo, né? Então a gente tem que testar de tudo. Meu Deus, tá funcionando. Galera, eu tô muito pequeno. Eu tô muito pequeno, velho. Que da hora. Nossa, mano. Que legal. Olha só o meu tamanho. A gente conseguiu fugir da prisão. Mano, olha só o tamanho dessa flor em relação a mim. Eu tô muito, muito pequeno. E parece que quando eu diminuir, eu ganhei força, galera. Eu tô aqui, ó, com muita força. Eu acho que tem a ver com a formiga. Porque a formiga, ela é muito pequena e também é um animal muito forte. Então eu tenho que aproveitar essa força pra poder me vingar da galera. E quase que eu caía nesse buraco. Eu acho que se eu chegar perto deles, eu vou conseguir ouvir o que eles estão falando. Ô, Toguinho, olha só. Fala comigo. Tá vendo esse ovo aqui, né? Galera, tô vendo eles. Tô vendo eles. Vamos ficar aqui, ó. Bem escondidinho. Esse ovo aqui, cara, é o ovo do nascimento da primeira galinha de cabeça pra baixo que a gente já fez, hein, cara? Ah, não. Ô, véi, vamos só dar uma olhada se o Gui tá lá? É, vamos lá, dá uma olhada. Pelo que parece, ele terminou de brigar com o Enderman ali, né? Nossa, Toguinho tá do meu lado. Eles viram brigando com o Enderman? Vamos lá, galera. Rápido, rápido. Tinha visto o Enderman aqui, ele brigando. Eu acho que com isso aqui eu posso ficar do tamanho normal. Vamos lá. Cadê ele? Cadê o Gui? O Gui? Tá aberto aqui, mano. Peraí, tá aberto aqui. Você tá vendo? Peraí, tem um buraco aqui, ó, na parede. Pronto, galera, funcionou. Tô grande. Vamos soltar os bichos agora, rápido. Vamos pegar aqui as paradas. Tem como ele passar por aqui, não? Não tem, não. Ele tinha um balde d'água, não, né? Isso, vamos soltar os bichos. Rápido, 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 rápido. Sai, galinha. Sai, galinha. Sai. Se ele fosse um balde d'água, ele poderia fugir por esse buraco. O que que tá acontecendo? Impossível, impossível. Sei lá, véi. Ele deve tá por aí agora. Peraí, os animais. Isso, só tem a galinha. É, melhor a gente voltar lá, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Beleza, mano. Tá todo mundo solto e parece que eles ainda estão lá. Eles estão procurando se eu tô lá ou não. Isso aqui me deu a ideia. Como eu tô muito pequeno, é difícil matar eles. Mas dá pra gente fazer uma armadilha dentro dessa casa. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Beleza. Aqui deve ter a picareta e a pá do biel. Vamos cavar aqui, então. Bora armar uma treca pra eles. Pronto, galera. Agora é só colocar... Tuguin, olha o que é ali. Meu Deus, eles me viram. Agora vamos ficar pequeno rápido. Ele tá na casa, ele tá na casa. Meu Deus do céu, ele tava aqui. Cadê ele? Não é possível. Cadê ele, véi? Toma, toma. Mano, eu falei. Não é pra mexer com os bichos que eu não gosto.